Você que acompanha meu canal e deixa a mensagem pedindo para eu te avisar sempre que tiver um lançamento de condomínio, é isso que eu vim fazer aqui. Winding Bay, o condomínio mais novo aqui de Winter Garden e fica no portão oeste da Disney. Isso mesmo, talvez nem todos vocês saibam, a Disney tem três portões. Dois deles são muito conhecidos, o primeiro deles em Lake Quenavista e o segundo em Kissimmee, que é o Main Gate. Mas a Disney, que tem muita área, já deixou reservada muitas terras para a expansão dos parques, hotéis e outras atrações. E é nessa região que nós estamos, no portão oeste da Disney. Se você já teve a oportunidade de usar a 429, sair na Hartzog Road, você sabe o que eu estou falando. Já começaram a aparecer hotéis, já estenderam a Western Way, que vai dar lá no Disney Springs e agora muita coisa vai vir. Inclusive, o mercado espera que a Disney faça aqui um mini Disney Springs. Você imagina o que vai ser isso em termos de impacto econômico na região? Quem comprar uma casa agora, certamente vai ter uma valorização enorme. Vamos então conhecer essa casa? Eu parei nessa placa porque muita gente me pergunta o que ela quer dizer. Em toda entrada de condomínio você vai encontrar isso. Olha o que a construtora está anunciando. Eu tenho preços high to hundreds, ou seja, isso quer dizer a partir de 270, 280 mil dólares. Vamos lá. Olha, essa é uma casa muito bonita e tem uma curiosidade. Segundo Guimelo, meu sócio, o nome foi dado em homenagem à sogra dele. Ô, Mônica, não fica brava comigo. A piada é dele, viu? Está lá no manual do gerente de banco. Vamos ver a casa, vem cá. Vamos começar pelo coração da casa. Sala, cozinha, open for plan. Olha, e ela tem tudo que eu gosto, que na verdade eu acho que o brasileiro gosta. Primeira coisa, espaço aberto, espaço integrado, open for plan, bastante grande. Sala de estar, sala de jantar e cozinha, com ilha, né? Acabamento em granito, esse é um granito exótico, olha, muito bonito. Armários brancos de 42 polegadas e eletrodomésticos de inox. Isso que caracteriza a terceira geração que a gente vive conversando nos nossos vídeos. Uma das coisas que eu gosto muito dessa construtora é que ela oferece opções modernas de itens opcionais, como esse piso de porcelanato, olha, com textura de madeira em tons de cinza. Esse é um dos acabamentos mais contemporâneos que a gente tem. A casa fica aconchegante, fica moderna, né? E fica muito fácil de você cuidar dela. Bom, vamos começar a mostrar os quartos pelo quarto que fica aqui no andar térreo. Isso é muito bom para quem tem hóspedes na casa, né? Visitantes ou até pessoas de idade que não podem subir a escada. Olha que quarto grande, bonito, com pé direito alto, né? Nós temos uma cama queen size, que é o nosso padrão de cama de casal no Brasil. Dois criados mudos muito grandes. E ainda assim, olha o espaço dessa casa. Muito bom. Aqui fica o closet, ó. O closet, o brasileiro não está acostumado, mas todas as casas dos Estados Unidos, ou pelo menos aqui da Flórida, para um cômodo ser considerado um quarto, obrigatoriamente tem que ter um closet. Isso facilita muito a vida da gente, porque evita gastar com armário planejado ou até com guarda-roupa. Esse é o banheiro que atende esse quarto do andar térreo e atende também a área social, a sala e a cozinha. Repara no acabamento, como é bom. Também tem piso de porcelanato retangular. Esse piso acompanha no box, porta-box de acrílico, né? Muito parecido com o que a gente tem no Brasil. 23 degraus. O que eu mereço para subir e mostrar a parte de cima dessa casa? Certamente é o seu like. Deixa o like aí e vamos para cima. Subestimei meu esforço. Eu acho que eu mereço que você se inscreva no meu canal, senão eu só vou mostrar a casa terra daqui para frente. Eu sou fã de loft nas casas de terceira geração, porque além de criar um ambiente novo, funcional, e aqui está como uma salinha de TV, ele elimina corredor das casas, né? Repara. Aqui fica o primeiro quarto. Bom, é um quarto, uma decoração juvenil, feminina, olha, super bom gosto. Olha que cama interessante, olha que cabeceira de cama interessante, olha. Um aramado de metal dourado, moderno, uma boa sacada do decorador. Quem esse quarto me lembrou? Mocinhas que gostam de moda? Guimelo. Guimelo, você vai gostar desse quarto. Vamos lá ver o outro. Olha, esse é um segundo quarto aqui no andar superior, do mesmo tamanho do outro, mas com uma proposta de decoração diferente. Ele já é juvenil masculino, está vendo? Star Wars. E uma proposta bem bacana, olha. Você tem aqui uma escrivaninha, né, de estudo, provavelmente para um adolescente de high school, e uma cama que a gente chama de day bed, está vendo? Ela, durante o dia, se parece com um sofá, dá para dormir nela do jeito que está à noite, e normalmente, olha, quando você puxa aqui, você tem um bicama, né, com um colchão adicional. Dá para dormir aqui, um amigo do seu filho, que vem passar o fim de semana com você. A casa, como eu te falei, ela é bem grande, bem decorada, pé direito alto, muito jóia, e você vai se surpreender com o preço dela. Bom, falta então a gente ver a Sweet Master, que é espetacular. Vamos lá, muito legal. Olha, muita gente me pergunta, né, o que são essas portas? Nessa porta aqui, nós temos um roupeiro, que é comum ter nas casas aqui dos Estados Unidos, onde você pode guardar toalha, roupa de cama, brinquedo das crianças, enfim, tudo o que tem na casa. E nessa outra daqui, é o aquecedor de água central. Porque você lembra, eu sempre falo para vocês, as casas da Flórida, tem ar-condicionado central, e aquecedor de água central. Portanto, você tem água quente e fria em todas as torneiras, da cozinha e dos banheiros, e nas máquinas de lavar roupa, e na máquina de lavar louça. Bom, esse é o banheiro que atende os dois quartos que eu te mostrei. Muito bom de novo o acabamento. Aqui nota a presença de gabinete branco, de quartos no tampo da pia, que é o Silestone Core no Brasil. E no box, a gente tem aqui o azulejo de metrô, que aqui chama Subway. Está muito em moda aqui nos Estados Unidos. Essa casa tem a tradicional banheira americana, que tem todos os banheiros com cortininha. Muitos brasileiros gostam, outros não. Mas lembra, você sempre tem a opção de fazer um upgrade, um item opcional, remove a banheira, põe um box, fica com a casa do jeito que você gosta. E aqui no segundo andar, uma lavanderia bem bacana. Olha, máquina de lavar, máquina de secar, alguns armários para você guardar os produtos. E uma bancada aqui desse lado, onde dá para passar roupa, ter suas cestas de roupa. Uma lavanderia grande. É bem difícil achar isso em townhouses. E eu gostei muito dessa proposta. Olha, mais uma porta na casa. E aqui fica o ar-condicionado central. Na verdade, a unidade interna do ar. Ela que distribui o ar frio e o ar quente para todos os cômodos da casa. Aqui, por exemplo, está o termostato. Está vendo? É aqui que a gente controla a temperatura da casa. 74 graus Fahrenheit, porque aqui nos Estados Unidos a gente adota o sistema métrico britânico. 74 e aproximadamente 22, 23 graus Celsius no Brasil, que é uma temperatura confortável. Muito parecida. Um pouquinho mais quente com o avião. Vem ver a suíte master, então, que é o último quarto da casa. Uau! Olha o tamanho desse quarto. Essa é a suíte master da casa. É realmente grande. Repara. Começa para você ter uma referência observando que essa é uma cama king size. Pouca gente tem isso no Brasil. Uma cama realmente grande. Do lado, olha, temos dois criados mudos muito grandes. Parecem mais com duas cômodas. E ainda assim, sobra muito espaço. Pé direito alto. Olha lá, cômoda. Então, são aproximadamente 20 metros quadrados. Esse quarto tem 5 por 4, mais ou menos. É muito grande. Você que está acostumado com medidas, sabe do que eu estou te falando. Muitas vezes, um apartamento de dois dormitórios no Brasil tem 50 metros quadrados. Você imagina um quarto sozinho, só o quarto, sem banheiro, sem closet, com 20 metros quadrados. É quase meio apartamento. E como bolsa e sapato são artigos baratos nos Estados Unidos, você imagina de quanto espaço a sua esposa vai precisar no closet. Correto? Então, você vai ter essas duas prateleiras para ela, mais essas duas prateleiras para ela e, pela minha experiência, talvez essa caixinha vai ser sua. Você reparou como esse quarto está claro? Por conta do tamanho dessa janela. Olha, uma janela bem grande. Isso iluminou muito esse quarto que já tem pé direito alto. Está todo com cor clarinha, está off-white, está branco. Adorei. Adorei essa casa. E você, gostou? Deixa o seu comentário aqui. Bom, então falta eu te mostrar o banheiro da Master. Olha que é super legal. Você reconheceu porque o banheiro da Master tem cuba dupla, sempre. Quando a gente falar que é uma suíte Master, espere cuba dupla. Espelho grande, lustres. Olha que bacana essa solução. Porta box de vidro blindex, o azulejo acompanhando o piso. Muito bacana. E se você é novo aqui no meu canal, já deve ter visto eu falar ou assiste os outros vídeos onde eu conto um pouco disso. As casas americanas, elas já são entregues com todos os gabinetes, todos os metais, todos os lustres com lâmpadas, espelho, porta box, todos os interruptores, enfim, você não gasta mais nada para terminar a casa. Você recebe a chave, entra na casa com um colchonete, uma caneca e está pronta para você começar a morar. E aí você me fala, Ricardo, eu gostei da townhouse, mas townhouse não tem quintal. Pois é, meu amigo, essa tem um quintalzinho super bacana. Olha, dá para você ter sua churrasqueira, dá para pôr uma piscininha aqui em plaga para as crianças, ter um cachorrinho, né? É um espaço muito gostoso. Algumas townhouses de Orlando têm sim esse tipo de quintal. Na verdade, esse quintal está entre a casa e a garagem de dois carros. Começou a chover, vamos voltar para casa correndo. Bom, tomei uma chuvinha agora, está chegando o verão na Flórida e se você não sabe, é muito comum aqui no verão, depois das duas, três da tarde, cai essa chuvinha de verão, refresca e abre o tempo. Fica super gostoso. Eu sei que você ficou no vídeo só para esperar eu te falar o preço dessa casa. Então, vamos lá. Lembrando vocês, estamos em Winter Garden, escolas de qualidade, alto potencial de valorização, do lado do novo portão oeste da Disney. Nós temos casas aqui de três e quatro dormitórios. As casas de três dormitórios começam em 272 mil dólares. Essa de quatro dormitórios, 294 mil dólares. É um preço muito bom, tanto para você que quer morar, quanto para você que quer investir em aluguel. E eu tenho uma surpresa para você. As primeiras unidades da construtora, ela está dando geladeira, máquina de lavar e máquina de secar. Isso não é comum nas casas residenciais. Então, corre, porque essa é uma das melhores oportunidades de Orlando. Os preços vão subir rápido por conta da expansão da Disney nessa região e os primeiros vão tirar vantagem disso. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sua imobiliária na Flórida. E vem para Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.